O que seria melhor investir em fundos imobiliários ou em ações? Aí eu penso assim, eu quero ganhar dividendos, fundos imobiliários ou ações. Eu acho que tem que aproveitar um pouco dos dois, até porque tem uma característica bem diferente. Um fundo imobiliário tem uma previsibilidade muito maior. Uma ação não é tão previsível, quando você já pode até perceber que não tem aquele dividendo mensal. Um fundo imobiliário paga todos os meses, até um nome um pouquinho mais técnico é rendimento. A gente nem fala tanto dividendo, mas é mais fácil de entender. Agora quando a gente fala em ações, a gente tem sempre que olhar para o dividendo anual. Porque algumas ações vão pagar uma vez por ano, algumas vão pagar duas vezes por ano. Então a gente acaba olhando mais o dividendo anual. Mas a previsibilidade dos fundos imobiliários não tem como negociar. Agora quando a gente fala em ações que pagam dividendos, elas têm um grande potencial de crescimento também. Então eu acho que faz sentido investir nas duas classes, tanto em fundos imobiliários quanto em ações de dividendos. Sempre pensando o que essa ferramenta, o que essa classe de ativos faz sentido na sua carteira. Por quê? Se eu tenho uma ação que paga dividendo e eu tenho longo prazo, ela tende a valorizar também. Embora se eu preciso dessa receita mensal aqui, a previsibilidade dos fundos imobiliários, não tem como eu ir para as ações. Eu tenho que ir para o fundo imobiliário. Então acho que ambos fazem sentido. Eu tenho, gosto muito, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários. E eu acho interessante também, e eu acho que isso pouca gente fala, que as ações de dividendos também tem uma certa briga e uma certa crítica entre ações de dividendos e ações de crescimento. E na minha visão, quem compra ações pensando em dividendos, também está comprando crescimento. Porque tem algumas ações, principalmente aquelas small caps, que tem um potencial de serem explosivas, de crescerem muito. Realmente, uma ação small cap é uma ação de uma empresa de pequeno tamanho de mercado. Obviamente, se você pegar um banco pequeno, ele pode dobrar de tamanho. Agora, um Itaú ou um Santander dobrar de tamanho, não vai acontecer. Então, realmente, uma ação small cap tem um grande potencial de crescimento, concordo. Só que uma ação boa pagadora de dividendos, que já é historicamente, por exemplo, mesmo a gente falando de bancos aqui, como Itaú, Santander, Banco do Brasil, elas também crescem no longo prazo. Por quê? Porque são líderes do seu setor, já tem um fluxo de caixa bem recorrente, já tem um business muito redondinho. Então, isso também cresce. Por mais que não tenha essa questão explosiva das small caps, pensar em dividendos, em ações de dividendos, faz muito sentido. Inclusive, se você for pegar históricos assim, tem um índice que eu gosto muito, que é o IDIV, da Bolsa de Valores do Brasil, que inclusive tem um ETF, que se chama DIVO11. O que é um ETF? É como se fosse uma grande cesta que tem algumas ações lá dentro. E você pode ir na sua corretora e comprar esse um ETF que tem várias ações lá dentro. É uma caixa de bombons, né? Exatamente. É uma caixinha de bombons que tem várias ações ali dentro. E tem esse ETF, que se chama DIVO11, que são das ações mais pagadoras de dividendos. Obviamente, tem algumas regras ali, mas são ações historicamente boas pagadoras de dividendos. E se você puxar um histórico assim de 10 anos, esse ETF de dividendos superou o Ibovespa. Caramba. E superou até o CDI em alguns períodos. Porque o CDI no Brasil é muito alto. Então, muita gente fala sobre ações de crescimento, longo prazo, mas a gente pode entender que as ações de dividendos, pelo menos aqui no Brasil, elas têm tendência clara de crescimento também. Além de pagar esses dividendos sempre, anualmente. E o investidor, reinvestindo esses dividendos, vai fazer essa bola de neve crescer seu patrimônio para viver de renda no futuro. Então, pensar em dividendos no Brasil é excelente. A GF+, que é a plataforma, é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizadas para o jeito básico de investir.